Bom pessoal, então dando continuidade aqui aos vídeos do passo a passo, hoje eu vou falar sobre os canos, gente, o tipo de cano que eu utilizei, as conexões, os furos que são feitos nos canos para colocar as mudinhas, as suas plantas, então vou tentar explicar de uma forma bacana para vocês. Mas se eu esquecer de alguma coisa, gente, ficar alguma dúvida, deixe aí nos comentários, aí eu vou estar respondendo, tirando dúvida de vocês, beleza? Então vamos lá. No vídeo anterior eu falei aqui sobre a bomba d'água e ela envia água lá para cima. Vou mostrar para vocês, deixa eu subir aqui no banquinho, ó, aqui é o seguinte, gente, neste cano aqui você veja que eu tenho uma tampa, isso aqui é uma tampa, é um cap, que é chamado. Eu fiz um furo nele com a furadeira e coloquei este, essa conexão aqui, ele é um joelho, um T, um cotovelo, um T não, um cotovelo, e de um cano de 32. Então eu coloquei este cano, eu coloquei com silicone, fiz um furo nessa tampa, coloquei este caninho, este pedacinho de essa curva, passei o silicone e joguei a mangueira ali para dentro. Se você quiser, gente, não precisa fazer isto aqui, tá? Não precisa colocar esta conexão, você pode fazer um furinho direto aqui na tampa, essa tampa precisa, porque se não tiver ela, a água vai cair para cá, né? Então você vai ter esta tampa, você pode fazer aqui um furo, faz um furinho e coloca a mangueira direto no furo. Faz um furo com a furadeira, pega uma broca e vai abrindo, né? Vai abrindo e coloca este cano, essa mangueirinha, onde vai entrar a água, a água que vem da bomba, e enfia aqui dentro, tá bom? Pode passar um silicone para vedar, tá? Então, ou seja, aqui começa tudo, começa onde a água dá início, tá bom? Deixa eu mostrar aqui um pouquinho de longe uma coisa bem importante para vocês. Inclusive, eu já até falei em outro vídeo, ó, aqui o cano é o seguinte, gente, quando vocês forem montar, tá? É importantíssimo que este cano tenha caída, tá? Minha câmera está dando uma focada aqui, aí. Ó, vocês podem ver, principalmente nesses dois canos aqui, que existe uma caída de água, ó, uma caída de água não, caída do cano, tá vendo? Neste daqui também. O de cima não dá para ver porque ele está um pouquinho alto. Ou seja, essa caída, gente, ela é necessária para que a água, ela faça esse circuito, entende? Se o seu cano estiver reto, tá? Ou imagine que esse cano aqui, ele esteja subindo, a água não vai para lá, ela não vai fazer o trajeto. Então, você precisa fazer sempre uma queda, tá vendo? Ó, aqui ela cai, aqui ela cai novamente e aqui ela cai novamente, para ela voltar para o reservatório. Então, é importantíssimo, gente, que vocês façam essa queda de água. Quando eu fiz o meu sistema, assim, como eu sou um pouquinho, assim, rigoroso, um pouquinho, vamos dizer assim, perfeccionista, eu deixei essa caída bem pequena, quase reta, bem pouquinho. Só que estava parando água dentro do sistema, gente. Isso não é legal, tá? Não é legal ficar com água parada, por quê? Se ficar água parada, essa água vai esquentar com o sol, ela vai esquentar e não é legal, a sua solução vai começar a ficar quente e as raízes também não vão conseguir respirar. Aquele tempo de descanso que a sua bomba desliga, que o timer desliga o sistema, é importante para a sua plantinha respirar, tá bom? Então, é muito importante você fazer esta queda, ok? Precisa ter esta queda aqui, quando você for montar o seu sistema. Então, deixa eu mostrar aqui do lado. Eu vou vir aqui na parte do lado da minha, aqui da minha hortinha. Essa parte também tem caída, tá, gente? Pode ser que vocês não vão conseguir ver muito bem, ó. Aqui ela cai para lá, tá? Chega aqui, ela tem uma caidinha aqui. E aqui também, ó, ela tem uma caidinha, ok? Como o meu sistema, eu falei para vocês anteriormente, vocês vejam que ele foi feito meio que na espécie de um L, tá? Ele vem para lá, vem para cá. Por quê? Porque eu não tinha uma parede reta. Se você tiver uma parede reta para fazer, como esta daqui, fica melhor, gente. Por quê? Porque você não precisa fazer aquele zigue-zague que eu fiz. Você pega um cano, você vem até aqui na frente, aí você faz a curva e desce. E vem e desce novamente. Aqui eu precisei fazer essas curvas, eu usei mais conexão devido ao espaço que eu tinha, ok? Aqui eu tive que meio que improvisar. Mas então vamos focar aqui se você fosse fazer um sistema reto, como este daqui, tá bom? Você vem, volta, vem para cá, volta e cai no reservatório, tá bom? Então você veja só, o que você vai precisar? Este cano aqui, gente, que eu utilizei, ele é um cano de 75 milímetros. Cano de 75 milímetros. Tem pessoas que fazem com cano de 100, já vi pessoas fazendo com cano de 50. Só que assim, o cano de 50, ele é muito fininho, ele é menor. E o que ocorre? Quando suas plantinhas crescerem, as raízes, elas vão crescer e o que vai acontecer? Vai acabar entupindo o cano. E o cano de 100 milímetros, ele é muito grande, não precisa do de 100 milímetros. A não ser que você vá plantar plantas maiores, que precisam de, que as raízes são muito grandes, tá? Mas nesse caso aqui de tomate, de rúcula, de couve, sabe? Salsinha, cebolinha, as folhosas, não precisa. Então você pode usar o cano de 75 milímetros. Aqui, tá? Deixa eu tirar esse copinho aqui pra vocês verem. Deixar aqui de lado. Ó. Este furinho aqui, gente, ele foi feito com uma serra copo, ok? Eu furei ele com a serra copo. Vou mostrar já já pra vocês as ferramentas que eu utilizei. Essa serra copo, ela faz esse, esse furo aqui, tá? Esse, esse furo redondo aqui, pra você poder encaixar o seu copinho. Ó. Copinho, você veja que ele encaixa certinho ali, gente, ó. Tá bom? É importante que ele encaixe certinho, que não fique buraco, não fique aparelho. Ele não fique bambu, né? Não fique solto. E é importante por quê? Pra que não entre luz aqui dentro da sua solução, não entre o sol. Então, é importante que fique bem, né? Esse furo que você vai fazer, você escolha um copinho, porque existe vários tipos de copinho. Então é importante que você escolha um que ele vai encaixar certinho aqui. Isso aqui é um copinho de aniversário, tá, gente? Ó, um copinho plástico descartável. É, então aqui, vamos ver. A conexão, gente, tá vendo essa conexão aqui? Isso aqui é um, vamos dizer que é um cotovelo, é um T, né? Depende aí, tem, o pessoal dá vários nomes. Então, o que que você fala? O que que é feito? O cano vem aqui, tá? Esse primeiro cano. Aqui eu tenho uma curva, isso aqui é um T, é um cotovelo, tá? É uma conexão que faz uma curva do cano de 75. Aqui eu tenho outro pedaço do cano de 75. E aqui eu tenho outra curva, tá? Por quê? Porque você precisa fazer a volta. Então, uma vez que você fez essa volta, aí é outro cano de 75. Aí vamos dizer que aqui você vai colocar mais uma curva, uma conexão, um pedacinho de cano e outra conexão voltando. Aí vem novamente pra cá e o processo se repete, tá vendo? Até você chegar no final, que é onde vai ficar aqui o seu reservatório. Aqui eu tô dando um exemplo como se o seu sistema fosse esse aqui, tá, gente? Um sistema reto, diferente do mil, que eu tive que fazer essa adaptação. Então, o normal que o pessoal faz é isso aqui, ó. Esse vai e vem, esse zigue-zague, tá bom? Então, deixa eu mostrar um pouquinho aqui pra vocês as ferramentas aqui que eu utilizei. Ó. Essa aqui, gente, é a serra-copo, tá bom? Essa aqui é a serra que eu utilizei para fazer os furinhos aqui. Deixa eu tirar aqui, ó. Deixa eu tirar a minha salsinha. E vou mostrar aqui pra vocês, ó. Serra-copo. Ó lá. Ó. A medida certinha, tá vendo? Eu não sei dizer, gente, quantos milímetros ou polegadas é, porque não tem mostrando aqui, tá bom? Mas, ó, eu comprei um kit, um kit dessa serra-copo. Inclusive, aqui na minha furadeira, pode ver que tem um menorzinho. Esse aqui, eu usei para furar o meu galão ali, para passar a mangueira. Então, eu comprei um kit que veio várias serras-copo. E aí, eu fui fazendo um teste, que é o que eu até recomendo pra você. Você pode pegar aqui um pedaço de cano. E quando você tiver aqui com a sua serra-copo, você vai fazendo o teste. Pega a maior, faz um furo. Aí, você vai lá, pega um copinho descartável e vai tentando encaixar, tá? Então, você faz o furo e tenta encaixar aqui o seu copinho. Aí, você vai ver se o furo está muito grande, se está menor. Até você encontrar qual a serra-copo, qual a medida exata pra você, tá? Então, aqui, ó. O material que você vai precisar. A serra-copo pra fazer os furos. Então, aqui, ó. A furadeira, tá bom? Então, é furado com a furadeira. Ó, aqui até tem um pedaço do cano que saiu da serra. Aqui, ó. Tá vendo? Ele saiu dali. Esse pedaço aqui saiu lá do meu cano. Daquele buraquinho lá. Você vai precisar aqui de cola. Cola de cano, tá? Isso aqui é pra colar os canos. Colar aqui essas conexões. A lixa, tá bom, gente? A lixa pra quê? Pra você lixar. Então, quando você for fazer essa conexão aqui, tá? Você vai colocar o cano na conexão. Aqui, você precisa lixar o cano. Este cano por dentro. Este outro cano aqui, o 75, você lixa por fora. Dá uma lixadinha. Aí, você vai passar a cola e vai colar, tá bom? Então, é importante que você lixe. Porque o cano, ele é liso, né? Uma vez que você faz, que você usa a lixa, você deixa ele áspero. Você abre os poros, né? Então, acaba que ele, a cola tem um efeito melhor. E você vai usar também essa serrinha. Isso aqui é uma serrinha, gente, de cortar ferro. E ela corta o cano também. Então, você vai comprar as suas barras de cano. E você vai precisar dessa serrinha aqui. Pra você poder cortar os seus canos, né? Cortar do tamanho aí que você vai fazer aí na sua... Fazer a sua hortinha, tá bom? Então, assim, gente. Como a minha horta já tá pronta, não tem como... Eu não tenho como fazer o passo a passo de como eu fiz, tá, gente? Cortando, colando. Porque a minha hortinha já tá pronta. Quando eu fiz a minha horta, eu não pensava em fazer um vídeo, fazer canal pro YouTube. Então, eu não fiz a filmagem. Só que assim, gente, não tem segredo, tá? Se você não tem experiência, assim, com essas ferramentas, tá? Com furadeira, enfim... Encolar o cano... Eu tenho certeza que alguém aí da sua família, um vizinho, algum conhecido, sabe fazer, tá bom? Não tem segredo. O principal aqui é você fazer... Você usar o cano de 75, que é interessante. Fazer essa queda de água, precisa... Você precisa fazer um circuito, tá bom? Um circuito com queda. E você fazer os furinhos, os furinhos certinhos. Importante também, gente. Eu tava esquecendo. A distância de um furo para o outro, tá? Você pode fazer mais ou menos de 25 a 30 centímetros. Esse meu tá com 24 centímetros. Por quê? Porque quando a sua planta crescer... Veja só aqui meus alfaces, ó. Tá vendo? Elas estão juntando um com a outra. Mas, tá bom. Ela vai crescer, não tá atrapalhando. Se você fizer muito pertinho, tá? Vamos dizer que você faça um furo aqui, ó. As suas plantas vão uma atravessar a outra. Uma vai fazer sombra para a outra. Então, isso não é legal. É importante que você tenha, entre um furo e o outro, uma distância de, pelo menos, 25 a 30 centímetros, tá bom? Do meio aqui, do eixo. Então, quando você for cortar, você pega uma trena, né? Uma régua e você faz a medida. Marca aqui, tá? Faz um pontinho. Aí, pega daqui até aqui, 25 ou 30 centímetros. Faz outra marca. Mais 25 ou 30 centímetros. Outra marca. Aí, depois, é só vir com a furadeira e fazendo os furinhos, tá? Aqui também, gente, interessante. Tá? Deixa eu mostrar aqui. Este cano, por que ele está aberto? Este aqui é um cano de 75 também. É o mesmo cano. Só que, eu cortei ele no meio. Por quê? Porque aqui é onde fica as minhas mudas. As minhas mudinhas. Então, é importante que esse cano esteja, assim, cortado, para que pegue o sol, a claridade nas suas mudinhas. Veja como elas são pequenas, gente. Imagina essa mudinha aqui, dentro de um cano de 75 desse. Ela vai ficar ali no fundinho. E não vai pegar sol, não vai pegar claridade. Então, se você quiser fazer esse tipo de berçário, que isso aqui o pessoal chama de berçário, é interessante você fazer esse corte no meio do cano. Aqui foi um tio meu que veio com uma serrinha, né? E ele cortou com a serra. Uma serra de cortar madeira, cortar ferro, né? Então, ele fez esse corte para mim. Eu marquei e ele cortou. Então, aqui é interessante, porque, ó, o sol vai pegar, né? Pode ver nessa parte aqui, onde tem sol. Ele vai pegar nas suas mudinhas. Então, se você pretende plantar a sua sementinha, tá bom? Se você pretende fazer a germinação, fazer todo o processo, é importante que você tenha no seu sistema esse tipo de cano aqui cortado ao meio, tá? Desta forma que eu fiz. Porque daí você consegue colocar aqui as suas mudinhas e elas vão receber a luz. Então, você veja, ó, do meu sistema inteiro, ele é todo com cano de 75 fechado. Aí, no final aqui, gente, eu fiz esse corte no meio. Este aqui pode ser em qualquer lugar, gente. Se você quiser fazer ele lá no começo do sistema, aqui no meio, tanto faz. Aqui eu escolhi no final, porque eu quis fazer aqui embaixo, tá bom? Então, aqui é um tipo de berçário. É onde eu germino minhas sementes. É onde elas crescem, para depois subir aqui para cima, tá? Subir aqui para as... Onde ela vai ficar até o final. Pessoal, e sobre o custo, quanto que eu gastei mais ou menos nos canos, nas conexões? Para vocês terem uma ideia, aqui, ó, eu tenho 3 metros, 6 metros. Então, aqui tem 6 metros de cano, e aqui mais 6 metros. Cada barra de 6 metros, eu paguei mais ou menos 50 reais. Então, aqui, 100 reais de cano. Estas conexões, mais ou menos uns 5, 6 reais cada uma, ok? Então, aí tem as tampinhas também. Isso aqui eu usei duas tampinhas, mais ou menos 5, 6 reais cada uma também. Só que isso vai variar muito, gente. Depende de onde você mora. Se você pesquisar aí, você vai encontrar, às vezes, um preço melhor. Então, assim, para ter uma noção mais ou menos do custo, entre o timer, eu já passei o preço para vocês nos outros vídeos, o reservatório, a bomba d'água, aqui, né, todo o sistema aqui de cano, enfim, de conexão, eu tive um custo mais ou menos de uns 400 reais, ok? Esse custo, gente, vai depender da sua região, vai depender do material que você vai utilizar. A bomba mesmo, você pode achar uma mais em conta. O reservatório, como eu falei, eu paguei 70 reais nele, você pode pagar uns 30, 20 reais, utilizando algum galão, uma lata, aqueles galões de lixo, enfim, você pode economizar, ok? Então, a minha, eu gastei mais ou menos uns 400 reais. Então, é o que mais ou menos você vai gastar aí, se você economizar, né, consegue economizar aí e gastar um pouquinho menos. Então, é mais ou menos o custo geral que eu tive para montar aí a minha hortinha. Pessoal, eu acionei o sistema aqui para poder mostrar para vocês a quantidade de água, tá bom? Que passa aqui dentro do nosso sistema. Dá uma olhadinha aqui, gente, ó. Está passando aqui nesse meu berçário. Veja que é um fiozinho de água, tá bom? Ó, só para você ter uma noção, ó, metade, isso aqui é a metade do cano. Olha a água que passa ali embaixo, ó. Olha como ela é fininha, gente. Ó, não dá um dedo, gente. Tá bom? Então, assim, é uma água bem fininha. Tem que ser o suficiente para molhar as raízes das suas plantas, ok? Ó, vou tirar aqui esse meu pezinho de... de couve. Olha lá a água passando ali, tá bom? Ó, a raizinha dela está molhada. Então, isso é o suficiente, gente, ó. Deixa eu mostrar aqui minha beterraba. Ó, a água passando ali. Então, assim, é... O fluxo da água aqui pode ser um fiozinho, tá bom? Não é interessante que seja muito, gente, porque se for muito forte, pode ser igual neste caso aqui deste cano cortado. Pode ser que a água vai vazar, né? Então, assim, ó, bem pouquinho, gente. O suficiente para molhar as raízes aí das suas plantinhas, ok? Então, gente, ó, este foi o vídeo, tá? O último vídeo aí do passo a passo. É... Como eu mencionei, eu não pude fazer para vocês, é... completo, cortando os canos, fazendo os furos com a furadeira, porque o meu sistema já estava pronto, pessoal. Se eu resolver fazer um outro sistema, quem sabe alguém peça uma ajuda e eu vá montar, tá bom? Alguém, algum amigo, algum parente, aí pode ter certeza que eu vou filmar para vocês desde o início, passo a passo, como que eu fiz, tá bom? Mas, assim, eu acho que com as explicações que eu dei, se você tiver um pouquinho de conhecimento, você vai conseguir fazer o sistema. Se você não tiver, peça ajuda para alguém. Não é difícil, gente. O sistema que eu passei para vocês, a ideia é essa. E... uma coisa legal também, gente, esses canos meus aqui, eu pintei ele. Vocês podem ver que eles estão amarelinhos. amarelinhos, esse encaramento aqui, essa conexão está preta, porque eu pintei. Então, fica legal, né, gente? Fica bacana, porque os canos, eles são todos brancos. O cano, as conexões. Então, você pode passar uma lixa fininha e comprar uma tinta especial, uma tinta própria para o PVC. Aí fica legal, né? Você pode pintar de vermelho, de azul, enfim, da cor que você preferir. Então, ele acaba dando, né? Fica um visual legal. Então, é isso aí, pessoal. Antes de finalizar, eu queria também dar uma outra dica para vocês. Se você quiser ver na prática a pessoa furando os canos, furando, né? Utilizando a furadeira, usando a cola do cano, fazendo o passo a passo todo, desde o início. Você pode pesquisar no YouTube. Tem bastante gente, sabe? Pessoas aí dispostas, que ajudaram. Que passaram esse tipo de informação e fizeram desde o início, o passo a passo, tá? Utilizando as ferramentas. E você pode estar pesquisando aí no YouTube também. E vendo, né? Na prática, como que a pessoa montou desde o zero. A minha, aqui, infelizmente, eu só pude passar a teoria, explicar o sistema, explicar como eu fiz. E não mostrar eu fazendo. Mas, assim, é devido a minha hortinha já estar pronta, tá? Se você tiver uma dúvida, deixa aí nos comentários, eu vou estar te ajudando, eu vou estar respondendo. Pode ser que eu esqueci de falar de alguma coisa. Peço desculpa desde já, se passou algo batido. Mas aí você, deixa aí sua dúvida, que eu vou estar respondendo nos comentários. Ok? Então, assim, se você gostou, deixa seu joinha. Se esses vídeos, essa série de vídeos que eu fiz de passo a passo, foi legal pra você, deixa seu joinha, se inscreva no canal, que é bem importante, tá, pessoal? Se você se inscrever aqui no canal, clica no sininho, tem um sininho, que é pra você ativar as suas notificações. Dessa forma, quando eu lançar vídeos novos, você vai receber uma notificação, tá bom? Então, eu vou estar fazendo muitos vídeos agora, explicando pra vocês, sobre as mudinhas, como germinar, enfim, são um detalhe, vários detalhes, coisas importantes, que eu tenho que fazer em outros vídeos. Então, eu vou estar explicando com calma pra vocês, sobre a nutrição, como fazer ali a diluição. Vou estar fazendo vários vídeos, explicando, né, cada, cada parte importante aqui da hidroponia. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Um grande abraço, se inscreva no canal, e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.